Oi menina, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli E hoje tá começando mais um vídeo Foda pra vocês Bem diferente Se você é novo no canal, se inscreva Aí embaixo, deixa seu like E ativa o sininho da notificação Pra você não perder vídeo novo Toda terça-feira e sexta-feira Às 8 horas da noite E hoje nós estamos aqui dando uma volta a cavalo Com o nosso companheiro Peão Mais A B O Peão Mais A B Desse Brasil aqui, ó Dá uma olhada aí Ó, ó o estilão do cara De short, de sapatão Sapatão É, nem tênis, não é? Sapatão, calçona E chapéu do Juninho E bora galera, dar uma volta aqui Vamos ver o que o Neveu vai aprontar Hoje não vai dar uma volta no sítio Vamos dar uma conferida na cerca Ver se tá tudo ok E bora lá com nós E bora lá, vocês já conhecem todo esse caminho top Nossa aqui, ele tá na Égua Tordilha E eu tô na estrela, nela Essa aqui marcha, hein? Olha Aí bora lá na cachoeira Ver o que que nós vai aprontar lá Vamos achar ouro na cachoeira Bora lá A hora que eu estiver lá embaixo da cachoeira Eu volto com vocês, fechou? Bom galera, mudamos a trajetória aqui Nós vamos descer lá pros fornos Lá embaixo, lá Vocês que não conhecem os fornos Eu vou deixar um card aí em cima pra vocês Pra vocês dão uma olhada lá Que eu fui lá à noite E fui de dia mostrar pra vocês Lá que, nossa Lá é bonito, hein? A turma fala que tem assombração de noite lá E graças a Deus Não pareceu nada pra nós que lhe dê lá Né, Alan? Como que tá? Como que tá? Como que tá sendo aí Dar um rolê no sítio a cavalo aí? Tá bom demais Bão demais na conta? Não mais na conta Aí é bom, hein? Eu falei pro Cebo Você começar a andar comigo direto Aqui no sítio? Falei pro Cebo Mundo até no poninho Águinha lá embaixo Aqui é a estrada do sítio Do sítio, nossa, onde nós mora? Na hora que eu estiver lá no forno Eu mostro pra vocês Mano, chegamos aqui agora Sorta, estrela Posso largar a sorte Tem que não ter perigo Vamos entrar aqui Alô? Ó, ó, ó Ó o estado das bichas aqui É aqui, né? Ó o tamanho da quadriminha Velha louca E a torrião na marchadeira aí Entra no forno aqui, velho Olá, louco do céu Tem um machadão aqui, doido Cê é louco, doido Tem um machado ali, viado Vai ver o machadão lá? Vamo ver o machado lá, o Zé, do machado? Alô Ó os caras travar ainda aqui, velho Cê é louco Ó o homem da machada aqui, ó Arranca tudo aqui, che Passada Dá pra roubar, levar embora, louca? O que? Roubar, levar embora Fazer uma cabana, né? Caso lá Precisando de bloco, né? Dá mesmo Fazer a cocheira, pô Tem aí, ó Fazer a cocheira lá Tem, tem, que eu já Moçada, né? Vai subir lá na caixinha Ó, que vai embora Que louco do céu Esses caras furgados Vamos lá Suba então Aô, aquele aí pula que moendo aqui, che Galera, descemos aqui no outro lado aqui do rio Olha que bonito Olha que lugarzão, o outro tá arrumando a rei aqui Alô Que porra O ô disso Pegar na vilira Vilira? O que, rapaz? Ah, que pula Aqui é trem que pula Bom, galera Vim aqui nesse lugarzinho legal pra vocês aqui Que eu não tinha mostrado aqui ainda pra vocês Tem a cachoeirinha lá em casa também Mas tem aqui também Que é top, cara Nossa, aqui é louco mesmo, cara Olha a lambarizadinha lá Aqui é bom pescar, cara Bagra, as coisas Bora subir, bora voltar, né Vai dar mais uma volta Onde já filmei, rapaz Aqui ó Bora, bora Bora, então puxa Olha o trem que pula Puxa a fila então Vamo lá Vamo puxar Vamo ver se a fila Tá filhando? Filma aí, senha, pula Senhor do céu, caiu Caralho Senhor do céu, amacei tudo o chapéu, cara Amacei tudo o chapéu Ai, cara Amacei tudo o chapéu, mano Ah, merda, viu Ai Vou soltar a rede aqui Vou dar uma olhada no chapéu Nossa, olha o estado do country Sorte aqui com o chapéu Nossa, olha o que que fez O meu chapéu Olha lá Amacei tudo o chapéu do homem Toma banca Vou arrumar ele aqui Ah, mano, que raiva doido Comprar o mercado livre Ô, viado, tô sem a mão na rede aqui Ô, cabaço Ó Com as redes assortas Aí, ó Agora arrumei meu mesmo aqui Aí, dá nada Aqui já era Bora lá, galera Vê o lugarzão Que a gente vai mostrar pra vocês aqui Que top É abandonado lá o lugar, Alain? Ô, lá Lugarzão da escola velha Lá, né Vamos na escola velha agora? Hã Vamos aproveitar, né Vamos lá no campão Lá e lá no sandão Lá nos fornos lá Nos outros fornos Outro forno Então, é outro forno Então, galera Esses outros fornos aqui Já não pertencem O sítio nosso, mas O outro, mas Vamos lá, beleza? A gente vai mostrar Tudo detalhado pra vocês Fechou? Bora lá Galera, chegamos aqui Na escola Quer dizer Antiga escola Do bairro do 13 Que aqui é o campo Da escola do 13 Bora dar uma olhada ali Nossa, mano Que diação Vai descer por aqui? Aham Daí vai por trás lá? Isso Então, desce, então Ai, beia Cavalo, que aí Ai Trai que cê forra Senhor do céu Tarde, a gente veio descer por aqui Mas é burro, meu Olha, rapaz, não é que aqui é um não Calvoizão Olha, rapaz Desce devagarzinho Cegadinho, rapaz Não sei por que é loucurão Olha o barranco Explorando a escola do 13 Mano do céu Olha que lugar louco, mano Olha os caras Pra ter musculação Cê é louco, doido Tirar a thumb do vídeo aqui, mano Na moral Galera, eu vou tirar a thumb do vídeo aqui Já volto com vocês Galera do céu Larguei esse trunque A tenis trunque pra mim Que eu vou dar uma olhada lá dentro, mano Que eu gosto de vir Nesse lugar, mano Quer ir lá, Júlio? Vamos por lá, então Na onde? Por lá Dá pra entrar lá dentro? Eu vou Então vamos lá Calma aí, mas eu vou mostrar aqui, mano Olha, mano, lugarzão esquisito, velho Ô, faz quanto tempo que não veio gente aqui, mano? O quê? Faz quanto tempo que não veio gente aqui? Não, né, vem o tempo aqui Não, que estuda, rapaz Ah, isso aí é muito tempo Muito tempo mesmo? Vem, então Bora Eu desci do cavalo que é melhor Vou deixar ela aqui melhor Bora lá, vê Vê se não vai entrar lá dentro Lá, mostrar pra vocês, galera Nossa, que lugar sinistro, mano Ô, mas aqui não passa Ah, passa aqui Nossa, cada lugar que você quer vir também não Mortadela Lógico que desce comigo aqui Lógico que desce Aí Vamos achar um lugar pra... Nossa Ah, aqui não é Ó, aqui, ó Comunidade terapêutica Mano Aqui é aquele bagulho de comunidade terapêutica lá, não é? Vamos andar desse cavalo aqui, né? E vamos lá Não, uma raiz ali Ô, quer entrar de cavalo? Vamos entrar de cavalo Vamos entrar de cavalo Qual que coisa? Você tá correndo, pera aí Bora lá Eu tô gravando aqui, doido Será que ela não escorrega aqui? Não escorrega Não tem perigo Vamos lá Nossa, que louco, né, mano Invadindo aqui, ó Nossa, esse barulhinho da porra da medo Então, mano, cê é louco Mas faz tempo que não tem jeito aqui, né? Ô, faz tempo aqui já Ah, mano, dá medo dessa porra aqui Da moral Vou sair daqui Da hora, mano Ó, quarto 1 Coordenador Tem quarto, tem cozinha ali Vai entrar Bora, ó, tem o refeitório ali Sala de TV, mano Ó, tem umas frases aqui Tem banheiro Nossa, mano, um lugarzão sinistro, mano Ali, nossa, viu? As coentinhas aí O quê? As caminhas É, mano, tem as caminhas aqui, mano Ô, Alan Que que cê acha, mano? Bora, pera aí, vamos lá Vamos lá, a gente vai conversar com vocês, mano E, mano Ô, Alan, cê topa, mano? Cê topa? Pera aí, vamos conversar com a galera aqui do canal, então Se eles topar, mano Se eles Se você topar junto comigo De gravar esse vídeo junto comigo Nós vem, mano Se esse vídeo bater 400 likes, mano Se bater 400 likes Nós vem a noite aqui Nós vem a noite aqui De cavalo ainda Nós vem a noite aqui Se bater 400 likes Nesse vídeo que você tá assistindo, beleza? Então compartilha com bastante amigo seu Deixa seu like E com 400 likes Vem que a noite é cavalo E vai entrar nos quartos com lanterna Tamo junto, né? Vamos lá no outro fornão agora Mostrar pra galera Saímos aqui fora, galera, ó A turma fala que tem assombração E coisa errada Tudo aqui, mano Então, se bater 400 likes Nesse vídeo Nós vai vir a noite aqui, mano Ah, escuta já, povo Ó o lugarzão que nós estamos top aqui, mano Bom, galera Trouxe vocês aqui nos fornos antigos Pra mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tem muito mais forno do que lá em casa Muito top mesmo Aqui tem até uns carvão tirado daqui, ó Tudo, tudo, tudo top aqui Aqui tá um forno desmanchado E aqui tem mais um, ó Tudo lenha pra encher Tudo lenha pra fazer carvão, né? Isso aí Então, a gente tá fazendo o forno Os carvão aqui Vamos mostrar os carvão lá pra galera Ó, bastante saca de carvão aqui, ó Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Vou deixar dois vídeos pra vocês aí Tamo junto Valeu, heróis Fui Música